Qual é o significado do vocábulo Aleluia? Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Como você pode perceber, a nossa curiosidade deste vídeo gira em torno do vocábulo Aleluia. Afinal, qual é o significado do vocábulo Aleluia? O que é que está por trás deste nome Aleluia? Um nome tão pronunciado e que se tornou um vocábulo universal. Ele é proclamado em todas as línguas, apesar dos diferentes sotaques. Não obstante, a pronúncia sempre tem sido Aleluia. Aleluia, alguns chegam a pronunciá-lo no plural, pensando que às vezes ele está no plural como, na verdade, apesar de que, na verdade, ele está no singular Aleluia. Mas é importante sabermos o que significa esse vocábulo. O que é que está por trás deste vocábulo, deste nome Aleluia? Bom, antes de tudo, é importante salientar que, de acordo com a onomatologia, que é a ciência dos nomes, o vocábulo Aleluia é um vocábulo teofórico, um nome teofórico. E o que é um vocábulo ou um nome teofórico? É aquele que traz um elemento divino, seja no início ou seja no final do nome. Como, por exemplo, Yehoshua, no início você tem Yehro, forma diminuída de Yehruvá, e o sufixo de Yasha, Yehshua, que é salvação. Logo, Yehoshua significa Yavé é salvação. O meu nome, por exemplo, Eliar ou Eliarro, que no início traz o nome divino, El, e no final, Yaj. Tanto El como Yaj são nomes divinos, o primeiro sendo um nome genérico e o segundo sendo um nome específico. O mesmo ocorre também com o vocábulo Aleluia. Aleluia é de origem hebraica. Ele é formado pelo primeiro elemento Halel. E Halel, em hebraico, significa louvor, que por sua vez vem da raiz hebraica Halal. Halal. A gente expressa assim, com menos força, Halal, porque a forma mais forte, Halal, deixa de ser louvor para ser, como que eu posso dizer assim, uma conspurcar profanação. isso que poderia significar, se você pronuncia forte e fraco, Halal, vem a ser louvar. E Halel, da mesma sorte, é louvor. Então, Halel, louvor, da raiz hebraica Halal, que significa louvar, elogiar, bem dizer, falar bem. E a outra parte do vocábulo é formada por Iyar. Iyar, na verdade, é a forma contraída, ou a forma contracta, a forma reduzida, diminuída, do nome sagrado, do nome divino, Iyavé, que é o Iod-Re-Vav-Re. Esse nome, que é formado pelo tetragrama, Iyod-Re-Vav-Re, ele sofreu uma aglutinação das vogais, do nome também atribuído a Deus, que é Adonai. Por exemplo, os judeus não pronunciam o tetragrama. Geralmente, eles pronunciam Adonai, que é o Eterno, que é o Senhor, e também pronunciam Hashem, que é o nome, e também Halam, que é o Eterno. Adonai, ele é atribuído única e exclusivamente ao Senhor, ao Criador do Universo, ao autor da criação, aquele que é exaltado e glorificado. Existe também o nome Adonai, e esse pode ser atribuído a qualquer pessoa de uma posição superior. Mas Adonai é meu Senhor, e Adonai é o Senhor mesmo. Somente ele, na Bíblia, todas as vezes que Adonai aparece, está relacionado ao nome do Senhor. E ele é formado por algumas, ele é composto por algumas vogais. E é curioso que no idioma hebraico não existia, por exemplo, as vogais, que também são chamadas de nekudot ou sinais maçoréticos. Este é um evento que passou a ocorrer 700 anos depois de Cristo. porque os judeus, para preservar a língua hebraica, a língua falada, por quê? Ela estava sendo esquecida por muitos, por conta do grande êxodo que houve, da grande diáspora. Então as pessoas passaram a habitar em outras regiões, e foram perdendo o sotaque, foram perdendo, então, os valores consonantais da língua hebraica. E para preservar a língua hebraica, então os maçoretas inseriram no alfabeto consonantal, no idioma hebraico, as nekudot ou as vogais, os sinais maçoréticos, a fim de preservar a língua falada, que era até então até uma língua morta. E a partir do século XIX, houve uma verdadeira ressurreição do idioma hebraico, que até então tinha apenas oito mil vocábulos, e a partir desse grande ressurgimento, desses estudos em cima da língua hebraica, ele passou a ter mais de cento e vinte mil vocábulos, e foi crescendo a cada dia o hebraico moderno. Portanto, voltando ao nosso tema inicial, as vogais de Adonai foram inseridas no tetragrama, que deu, então, Yodirê-Vavirê, deu Iavé. Iavé, no salmo, aparece, pelo menos uma vez, de forma contraída como Iá. Iá. Logo, Aleluia, você tem Halel, de louvor, mas o Iá, que é o nome do Senhor, o nome de Deus. Então, Aleluia, a bem da verdade. Uma vez que Halel significa louvor, que vem de Halal, que é elogiar, louvar e bem dizer, então, ou falar bem, Aleluia significa louvai ao Senhor, falai bem dele, elogiai. Então, é um elogio a Iavé, é um louvor a Iavé, é falar bem de Iavé, e isso significa Aleluia. E é isso, e o curioso é que quando você pronuncia o vocábulo Aleluia, você está convocando, e ao mesmo tempo também sendo convocado a louvar, a bem dizer, a elogiar, a falar bem do nome do Senhor. Porque Ele merece todo louvor, Ele merece todo elogio, Ele merece toda glória, porque afinal de contas, Ele é um Deus todo poderoso, o Criador do Universo, o Autor da criação, o nosso dono, Ele é a razão pela qual nós existimos, nos movemos, respiramos e vivemos. Portanto, a Ele seja todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. E mesmo aqueles que se negarem a pronunciar o vocábulo Aleluia, ou se negarem a louvar ao Senhor, agora, a Bíblia diz lá, em Filipenses 2, 5 a 11, e no final, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele haverá de ser louvado, exaltado, bendito e glorificado. Os anjos louvam, bendizem, elogiam, glorificam o nome do Senhor. As Escrituras estão recheadas de louvores, a Iavé, de exaltação, de glorificação. E, portanto, você também é convocado a elogiá-lo, a louvá-lo e dizer, Aleluia, 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 louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, elogiai ao Senhor, glorificai, exaltai, adorai, o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, compartilhe, deixe o seu comentário, o seu like, e se você ainda não se inscreveu, queira se inscrever, ativar também as notificações, a fim de que você possa estar recebendo os nossos vídeos de primeira mão. E você pode também visitar a nossa loja virtual, www.livrariadopastorelias.com.br Lá nós temos um kit super especial para você, de mil quatrocentos e noventa reais, por apenas seiscentos e vinte reais. Deus o abençoe mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, Aleluia, 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 louvai ao Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus te...